E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e eu quero fazer um react aqui, uma sugestão que foi enviada pelo camarada Diego e a galera comentou aqui, me marcaram, ele disse que tem o caminho das honradas, se der merda ele mandou procurar o Gideão, que sou eu, e o Guilherme pra resolver aí o Elton comentou aqui, talvez a gente dê uma ouvida nesses áudios aqui, o Jonathan também comentou, o Jonathan pediu, na verdade, o Diego botou aqui, o Jonathan pediu pra me dar uma olhada e vamos ver isso aqui, eu já reagi um vídeo do Radamés, eu já reagi um vídeo, não foi um vídeo muito bom do Cidadão, um vídeo bem merda e parece que esse aqui vai ser outro, e vamos ver o que ele vai falar aqui, ele tá difícil encontrar uma moça pra casar, né meu filho vamos ver, ele vai dar um conselho, né, ele é um senhor com experiência, né, sabe das coisas e vai dar um conselho pra gente vamos ver se esse conselho é bom, né, vamos ver aqui se o nosso conhecimento é o suficiente pra rebater o que ele vai dizer não sei, talvez, vamos lá, certo? Lembrando, quem quiser participar do grupo de apoiadores e dar uma força aí pro canal, tá certo? é só se tornar membro a partir do Apoie-se, beleza? E também quem quiser, tá a nossa site aí na descrição curte, curta, comente, compartilhe e vamos lá quase um vídeo curtinho, 4 minutos vamos ver, né não vai ser enfadonho, nem pra mim, nem pra vocês o homem tá mais atualizado que eu, botando meme é verdade, quer dizer, às vezes não não desanime, ainda tem moças pra casar tá de sacanagem, né, porra, aqui não, tá de sacanagem isso aqui quer dizer o que? Isso aqui é só uma festa local, cara, as pessoas, poxa, pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos pode ser a parte da zoeira ah, não, Radamé, você não tá fazendo isso, cara eu te garanto, se eu assistir uns dois vídeos dessa dona aí, em algum momento ela vai mostrar a tampa da buceta dela nos vídeos, sem querer, é claro, né, sem querer, ela vai dar uma cruzada de perna ele vai usar esses vídeos pra dizer que tem mulher Radamé, desculpa tá na internet, já não presta, irmão tá na internet farmando atenção alheia não presta, cara não presta ó, decotão ali, pá nada demais, nada demais, tá bom a mulher, ela não vai pro espelho, ela não se ajeita ela não ajeita, né, a altura do decote, não, né ela não sabe o que pode ser visto, o que não pode ser visto, não, né tá bom isso aqui não é intencional, tá o cara botando esse tipo de mulher russa essas mulheres aqui, que se eu não me engano, eu já vi esse canal elas vão, ficam dentro de banheira, vão entrar em banheira lá pra tomar fica mostrando até o banho lá, claro semi-vestida, mas essas são as mulheres tradicionais então eu tenho que ir pra Rússia pra casar confiar que elas são tradicionais cara, isso é muito infantil é infantil pra um cara me chegar e mostrar isso mas um senhor dessa idade é mais infantil ainda chega a ser surreal sabe aquele cara que ele ele vê que o mundo já foi pro caralho que já era, acabou sabe, acabou só que ainda ele precisa se segurar em algo pra vida dele fazer sentido não, ainda existe aquilo que eu vivei lá atrás aí ele, ele pega videozinho de mulher na internet que tá aí só pra se mostrar tá estilo simples tipo assim, isso aqui é muita infantilidade ou ele é tapado mesmo ou é tapado, o cidadão é tapado porque vamos lá, pessoal é o seguinte o que existe em muitos países principalmente países mais puxados por nacionalismo como Rússia e China são vídeos promocionais promocionais de que? da cultura do modo de viver certo? agora, olha pra essa mocinha com botox com a sombra-seira de mil jardas com procedimento estético provavelmente aqui fora a boca tem vários procedimentos estéticos tu acha mesmo que essa moça é uma moça simples tradicional? você acha mesmo Radamés? olha as outras você acha mesmo? aqui são só atrizes contratadas pra fazer ou elas viram nisso um nicho como muitas aqui no Brasil o fazem viram um nicho nisso e estão fazendo isso aqui não quer dizer nada, irmão se a gente for analisar com calma como eu falei aqui que você vê que essas moças aqui elas parecem mais GPs se a gente for olhar aqui isso aqui na realidade vai dizer muito muito do que a gente tem mostrado aqui que as mulheres são camaleoas vamos lá e fora que é vergonha alheia isso aí mas enfim eu acho vergonha alheia isso aí mas enfim os caras ficam os caras eu acho que fica de pau duro vendo essas mulheres cantarem uma língua estranha eu acho vergonhoso mas enfim são muito bonitas mas pelo amor de Deus cara, o que mais tem no Brasil é vídeo de mulher fazendo isso só com a tampa da buceira do lado de fora, né tu pegou uma ele procurou um tipo de vídeo desse ele pegou uma essa aqui tá bem vestida eu vou mostrar vou botar isso aqui eu quero mulher pra isso é sério, Radamay você quer uma mulher pra fazer isso aí? e outra ela tá fazendo porque ela tá na internet, tá? eu duvido que lá dentro de casa pra ajudar o marido você olha as reclamações ah, eu quero me separar do marido porque ele não trocou uma lâmpada mostrar na internet é fácil na internet mostra exatamente como elas são manipuladoras quantas macineiras tem assim pra casar? deve ter um monte ele tá mostrando aí oferecendo ainda cara, isso aqui é infantilidade tá, desculpa mas isso aqui é muito mas isso aqui é muito infantilidade ah, tem mulher pra casar eu vou mostrar um vídeo de uma mulher sei lá que trabalha em mercenaria é, tem uma ferreira também você quer ver a ferreira peituda? porra, pelo amor de Deus doce meiga e cantando como anjo é o canal dele mesmo isso aqui velho todas bem distantes daqui olha o outro animal não é distante não isso aqui é atriz filho isso aqui fode de cabeça pra baixo você tá por fora não, calma aí não é possível isso aqui não é ele mesmo aqui não é possível que o velho tá nessa vibe não é o velho mesmo meu Deus do céu sério cantando como anjo canto assim se você eu não quero não você vê como os caras idolatram canta como um anjo olha o nível cara é sério compare não não, filho nem tem nem tem anjo nem existe que porra de comparação é essa cara, eu não gosto dessas músicas porque pra mim isso aqui é de remissão isso aqui tá de gemendo mas enfim você quer ouve isso aqui eu acho que você gosta disso aí é estranho isso aí pra mim é de gemendo mas enfim é engraçado ele não arranjou nenhuma brasileira pra mostrar e tá mostrando no russa tipo assim você confia mesmo em russa né irmão tá certo russa tradicionalista galera isso aqui é um canal de nicho na internet isso é um canal de nicho na internet tem muito canal assim na rússia tá ligado porque os marmanjos como o Radamés gosta de assistir é só isso você não vai achar mulher assim fora que eu poderia ser chato e apontar um monte de coisa aqui um monte de coisa que é desnecessário isso aqui pessoal é a pornografia é um tipo de pornografia light sabe aquela pornografia do cara que cobiça a mulher tradicional porque assim desculpa desculpa mesmo Radamés você tá mostrando esse vídeo pra quê exatamente pro cara ficar cobiçando essa mulher aqui porque ele não acha fazendo isso em outro canto e outra vivendo de forma arcaica irmão dá licença calma aí defende a feminidade tá bom vai ter uma lição vai ter uma lição de moral no final do vídeo espero que tenha tem que ter um desculpa então esse vídeo não é para você se você quiser ser um fio boss bebe isso é o prerogativo mas eu não julgo por isso em cara em cara linda com naturalidade naturalidade você sabe que eu fico puto eu digo Radamés você viveria uma vida dessa eu não vejo ele como um cara que vive esse tipo de vida eu acho que ele é um cara bastardo tá tranquilo sossegado aposentado eu não vejo ele vivendo isso né eu não vejo esse senhor vivendo isso aqui porque ele de novo videozinho videozinho de canal que é feito para isso para garear em cima disso a gente não está falando de pessoas reais que vivem essa realidade aí tem que ir para a China para arranjar essa mulher então porque você não deu nenhum exemplo brasileiro cara é capaz que essa tem um OnlyFans mas enfim articulada religiosa e antiglobalista confia aí de novo Radamés tem quantas dessas aqui só para os seus inscritos tem quantas você vai arranjar quantas aí vai disponibilizar quantas pessoas realmente tem que fazer mas a resposta foi eu quero dizer onde é nada que eu vi no Facebook nossa isso aqui é cringe demais isso aqui é coisa de adolescente irmão isso aqui é coisa de adolescente meu velho puta que pariu aqui você foi longe isso aqui quem se empolga com isso é adolescente é bom mesmo é bom mesmo manejar uma espada para te cortar enquanto você estiver dormindo parece que não conhece a realidade e qual é a moral desse vídeo prova tudo aquilo que a gente tem dito o cara ele vai correr atrás de 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 videozinhos na internet de canais que são feitos exatamente para agariar atenção masculina através de mulheres que estão sendo tradicionais fingindo o tradicionalismo vídeos de culturas fechadas pelo mundo que tem um vídeo por aí né é streamings e tudo mais é a prova de que o que a gente está falando não existe né da mulher tradicional e coisa do tipo não existe é uma forçação de barra da internet tanto é que ele não consegue chegar aqui um canal um vídeo brasileiro e jogar e afirmar não essa aqui é tradicional essa aqui é diferente vídeo de mulher arrumando casa irmão de mulher fazendo comida tem uns montes no Brasil e várias dessas aí que eu já trouxe aqui como a Bruna Lohane a Patrícia Ramos e outras aí que eu já trouxe largar o marido traíram os maridos largar os maridos entendeu isso aí não quer dizer nada é você alimentar as pessoas com a falsa esperança aonde eles vão cair no buraco porque você está dizendo e você vai lavar as mãos não é culpa sua você foi porque você quis mas você que deu ideia existe um movimento crescente de mulheres que estão se fingindo conservadoras principalmente aqui no Brasil indo para a igreja depois de zerar quilometragem vários e vários casos eu não estou falando de casos de canais não estou falando de casos do dia a dia que a gente tem contato com as pessoas que eu vejo que a saída mais fácil para elas é o que eu vou botar um vestidão ir para uma igreja e eu tenho certeza que um otário vai me assumir com os meus dois filhos dito e certo entendeu então assim esse tipo de vídeo eu vejo como um desserviço até uma infantilidade né até uma infantilidade porque o cara fica aí se baseando em videozinho para dizer que tem mulher exceção por aí mas você não acredita que tem mulher exceção pode haver pode haver mas não é com essas demonstrações que você de fato tem uma mulher tradicional eu te digo a mulher tradicional nem na internet ela está a mulher está se expondo na internet buscando validação e atenção do público e esse público ela sabe ela vai dizer não mas eu não busco atenção de homem foda-se o público da mulher vai ser homens fazendo esse tipo de coisa vai ser homens essa mulher já é um problema a mente dessa mulher já está entorpecida certo então assim é claro que o pessoal que está aqui no canal não vai cair numa baboseira dessa mas vamos ver aqui os comentários além de serem para casar a maioria das mulheres do vídeo possui uma beleza acima da média verdadeiros unicórnios e todas sabemos que unicórnios custam caro muito caro it's over ah ele acredita que é para casar as moças só tive dificuldade nessa área amorosa por toda a minha vida a reencarnação é a solução show tá vendo isso aqui para os caras quase pornografia os caras ficam doidos o que o que o teu vídeo me mostra é que se a gente quiser moça tradicional vai ter que se mudar para o oriente ou para perto dele mas quem disse que lá você tem isso velho quem disse a maioria desses vídeos exceto esse aqui se eu não me engano o resto ali são vídeos de canais que você encontra no youtube que se você rastrear você vai ver quem são as moças é um canal só para farmar no youtube não tem nada de tradicionalismo nelas nada carregando pedra é motivo de aleluia mesmo boa semana a todos boa é casar com uma coroa rica só personagem para a internet exatamente um são aqui um são unicórnios pelo mundo nem combina com o senhor está com essa linguagem mas enfim no mundo de hoje o governo deveria ser obrigado a arrumar mulher para o homem nem vou ler trio mandile vamos pesquisar aqui vamos pesquisar aqui eu acho que é isso aqui o cara botou o nome esse trio de meninas são mandilas são da geórgia na eurásia gosto muito das músicas delas com mulheres dessa região ainda há uma grande chance de casamento vamos lá ver essa aqui tá só vai ter delas cantando e aí vai disputar com 7 milhões de caras que já viram essas mulheres é é para casar né ó quem é que quer disputar com elas hein às vezes já são casadas até até né mas tem tem uns caras viram aqui pronto opa vou vou para a geórgia não é isso é é por isso que são enganados é por isso que são facilmente enganados entendeu é isso só personagens da internet o filme chegou até nos países humanos que dirá do ocidente é game over só comprar um folder de tradução instantânea agora o padrão é arco-íris parece até dos anos 90 só raridade o problema é que isso não existe no brasil teremos que importar esse vídeo é irônico radamei só está testando o público não é irônico mas infelizmente as moças são unicórnios é quer dizer não é irônico mas ele sabe que não existe né porque o termo unicórnio é exatamente aquela moça perfeita que não existe e por que postou então meu velho vamos ver quantos caem radamei não tinha nenhuma brasileira no estoque desse jeito só indo para eurásia para chegar achar uma joia dessa até procurei ah pelo amor de deus o velho já está doido já está tirando a onda dos caras os caras caindo ele sabe ele sabe que não tem isso que ele está propondo para os caras então por que continuam por que continuam então falando que o homem tem que lutar que o homem tem que correr atrás se não existe não existe isso que ele está propondo para os caras então por que é palhaçado isso aqui é o que é sadismo sei lá cara olha pessoal eu sinceramente eu não gosto disso aqui entendeu em certos canais aí principalmente tradicionalistas isso aí os caras exatamente exatamente por isso cara tipo assim cara o cara tem noção de que não existe e ainda assim fica tentando empurrar isso para as pessoas o que é que ele quer é mais um tradicionalista retardado mental que fica com aquele papinho de ah independente de as mulheres não prestarem você tem que fazer sua parte ou seja você é um gado para abate vai lá e se abata agora você vai ajudar esse cara quando ele estiver na merda não vai né aí acha que não vai ter responsabilidade pela queda desse cara vai perante deus vai certo então é isso aí pessoal diga aí o que vocês acharam entendeu mais uma babuzeira mas enfim né há quem acredite nessas coisas mas enfim